Vamos para o segundo jogo. Eu tinha a expectativa de ver duas seleções, a Bélgica e a Inglaterra. A Bélgica a gente conhece os jogadores, apesar de estar com a defesa, os dois zagueiros fora. Mas é uma grande seleção, com o De Bruyne, o Hazard, com o Mertz, que está em uma fase espetacular, Dembélé, Diesel. É um time muito bom tecnicamente. E foi isso que decidiu o jogo. Não pensem em vocês que 3x0 foi um jogo fácil. O que decidiu foram grandes jogadas desses grandes jogadores. Primeiro gol, um golaço, talvez até o momento mais bonito da Copa. Uma rebatida, o Mertz pegou de sem pulo, jogou a bola lá no ângulo. Um golaço, realmente. Esse aí, galera, que está acompanhando a gente aqui, que a gente pede o vídeo, esse pode ser tentado. O segundo gol, a mesma coisa, uma tabela Hazard com o De Bruyne. O De Bruyne limpou e meteu uma rosca para o Luká, com esse artilheiro fantástico que o Bobioli guarda. Fez um golaço de cabeça. E o terceiro, outra bonita jogada. E já num contra-ataque que o Panamá foi com tudo. Inclusive, estava 1x0. Uma jogada muito bonita, uma virada de jogo. Deixou o lateral direito, o Murilo sozinho na cara do Courtois. E o cara perdeu o gol. Defesa, mérito para o goleiro. Mas faz 1x1 ali, complica, como aconteceu quase com a Inglaterra e a Tunísia. Então, uma vitória merecida da Bélgica, que eu acho que só tende a crescer, ganha moral, mesmo sendo um adversário como o Panamá. E nessa...